O mais distante da Baixada Fluminense, o mais famoso, o mais polêmico, diretamente de Duque de Caxias, o baiano Joãozinho da Gomeia. Vamos ver como é que vem a Grande Rio? Presidente Milton de Abreu Nascimento, presidentes de honra, Jaiber de Soares, Leandro Soares e Elinho de Oliveira. Carnavalescos, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, diretor de carnaval, Thiago Monteiro. Diretores de harmonia, Andrezinho, Kaká, Cleiton Bola, Jefferson, Elinho, intérprete, Evandro Malandro. Enredo, Tatalão Dirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Número de alas, 30. São cinco carros alegóricos, mais três tripés, 3.200 componentes, verde, vermelho e branco, as cores da Grande Rio. Já tem a explicação, na linha de Angola, Oxóssi é verde, ele é azul, na linha Iorubanagô, já tá explicado. Leonardo e Gabriel vão explicar pra gente agora esse enredo, que a gente já começou aqui a falar de Joãozinho da Gomeia. É com vocês, Leonardo e Gabriel. O enredo da Grande Rio é uma grande homenagem a Joãozinho da Gomeia, o rei do candomblé. Mostraremos na avenida não apenas a faceta religiosa desse personagem tão complexo, mas as suas passagens pelo carnaval e pelas artes em geral. Uma figura múltipla que agora será conhecida e reverenciada por todo o Brasil. Acompanhe o desfile, que será também um grande ato contra a intolerância religiosa. Uma festa que a comunidade de Caxias preparou em prol da liberdade e da diversidade. Comissão de frente de Hélio Bejane e Bete Bejane. O ponto riscado. Eles começam então com o Joãozinho criança, ele tinha muitas visões. Antes de descobrir sua mediunidade. E a gente vê as iaôs, as saias deslizam, né? Ali dentro tem pessoas também, além das rodinhas. Milton, esse elenco não vai trocar, não. Eles vão ficar o tempo todo ali. E a saia vai se transformando num roncó, que é a casa do caboclo, né? Isso. Vamos ver o que vai acontecer agora. O caboclo é o guia espiritual do Joãozinho da Gomeia. O pedra-preta. E ela se transforma então nos caboclos. E as palhossas se retiram da cena. Ele sempre andava quase a base, por isso também a presença dela logo na abertura. Os caboclos sobem no elemento cenográfico. Olha, um espelho d'água. Da infância e a juventude do Joãozinho na Bahia. Uma coreografia mais forte aí, né? Bem mais intensa. Aí tem um... Que lindo! Muito bonita a coreografia. É uma alegoria. Ela e a Beth normalmente não trabalham com alegorias tão grandes, mas eles trabalharam muito pra que essa alegoria fosse baixa, pra que ela pudesse ser vista a 360 graus. O personagem do Joãozinho jovem tá ali no canto direito da tela. E no lago da juventude, olha, ele tá vendo... O surgimento dos encantados da floresta, os caboclos. E a roupa do Joãozinho, que tá sendo representado ali no meio, foi toda impermeabilizada. Porque essa água toda pesaria muito. Os meninos não, porque é uma malha. Isso parece uma pintura, mas é uma malha no corpo deles. Os caboclos. E de novo a preocupação de não molhar a avenida pro casal de Mestre Sálio e Porta Bandeira. E o lago troca de cor. Você tem feixes vermelhos de luz. E azul, né? Então tá mágico, tá realmente fantástico. E como temos uma luz branca no sambódromo, né? Olha o efeito do drama. Luz de Paulo Ornelas, que trabalha com ela no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a música, que você preservou muito bem, ela trabalha justamente com a coreografia. O leque abriu logo atrás do elemento escenográfico. O leque gigante. Meio do meu axé. E o símbolo da escola, né? Com o Tata Longirá. Essa, exatamente, a câmera tá na posição dos jurados. É assim que eles veem a apresentação da comissão de frente. É a comissão mais impactante até agora. Sem dúvida. Um momento muito forte. Uma coreografia forte, né? Conta uma história linda, né? Do começo da vida do personagem. O Hélio falou que muito feliz porque ela está completamente dentro do enredo. Completamente. Contando, realmente abrindo. E aí, Daniel Werneck e Tassiana Couto. Exu e Pombagira. Os dois primeiros a pedir licença. A gente tem que começar com Exu. Então, começou ali com a cor do óleo da palma, né? Que é esse laranja. E é lindíssima essa fantasia. Os guardiões também em tom de óleo de Dendê. E no clima da comissão de frente ainda, né? Uma coisa respeitosa. Esse pedido de novo com respeito, né? Para que respeite a fé. Todos respeitemos uns a fé do outro, né? A cabeça do mestre Sala é da iconografia dos orixás do Caribe. Quando o Caribe desenha Exu, é essa cabeça para trás, Tom. O pintor? Isso. Olha aí a cabeça. Milton, você já falou sobre a roupa da porta-bandeira e do mestre Sala. Mas tem mais uma pergunta relacionada à fantasia que chegou para você. A da Juliana Fernandes, ela é de Guarulhos, São Paulo. E ela quer saber o seguinte. O que acontece com os figurinos quando o carnaval acaba, em geral? Os componentes têm que devolver o figurino para conseguir a carteirinha do próximo ano. A escola pega, desmonta a fantasia, separa a pluma, separa a arame, separa a parte de dentro de laigra e ou recicla ou vende para carnavais menores. Olha só, você também tem dúvida? Manda para a gente, j1.com.br barra carnaval. Milton e Pretinho, então, aqui para eles. Muito lindo esse figurino. Muito lindo. Muito lindo. E ele fez o movimento do santo também, né? O santo fez e todo na linha de Angola. Não é uma iconografia de Iorupanagu. Os guardiões carregam aí a comida de santo, não é mesmo? O epó. O epó que você arreia para pedir licença e permissão. A Tassiana tem 19 aninhos. É da comunidade. É da segunda porta-bandeira. Assumiu no ano passado. Esse início da escola vai representar o anoitecer que assustava muito o Joãozinho na infância. Quando ele tinha visões, ele não entendia muito bem. Noites de Nhambuco, Nhambuco. É interior da Bahia. Figurinos diversos que remetem a personagens monstruosos, altíssimos. O bisnome, morcego, tem de tudo um pouco, né? Ele misturava essas visões de animais com homens, olha. E ficava bem apavorado. É o bolo divino! Um, dois, três, dois, três, três, três! Viva a glória, grande e viva! Cores lindíssimas, figurinos originalíssimos. Uma criação, um conceito divino. Monique Alfredic. Belíssima! Um pássaro cujos olhos estão pregados na própria pena. A noite está na costa, na asa, e o pássaro na cabeça. Olha que beleza! Esse é o carro Abre Alas, raízes ancestrais. Por isso as esculturas não são lisas, elas são talhadas na madeira. Claro que é isopor, mas imita a madeira e é tudo bem primitivo. Carro grandioso, né, Milton? Destaque lá em cima, na parte de trás. Com deslumbre. Olha o esplendor, é uma cobra. Olha que linda cobra coral. Bruna mora em Nova York. Lindo, né? As máscaras gelé 10, aquelas com cobra na cabeça. A gente vai ver muito crochê nessa escola. Mãe do carnavalismo, do Léo, veio do Paraná para ajudar. Fez mais de 900 metros de crochê e macrame, gente. Olha só, olha essa fantasia. É toda em crochê, toda feita à mão. E é uma nova forma de colocar um destaque em cima. Muito diferente. Alunos da Escola de Belas Artes, da PUC-Rio, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, participaram de oficinas no barracão que eles fizeram. Para as mais variadas. Isso ao longo da formação ali do barracão. E a Lilia Pérez está acompanhando de perto esses carros insuperantes aí. E ele de perto é muito mais bonito ainda. A Fátima falou do crochê, olha só. E aqui é cheio também desses retalhos que o carnavalesco recolheu de todas as outras alas, restos de tecidos que ele trouxe para cá para fazer esse efeito colorido. Olha só como é que ficou bonito. E saiu também muito mais barato. É deslumbrante. Deslumbrante. A composição está com máscaras, está com luxo, está com deslumbre. É, com máscaras, composições muito teatralizadas. Muito dramáticas. Então, esse início da escola, não sei se vai ser assim até o final, mas toda ela é muito dramática, né? É, depois daquela comissão realmente, né? Depois daquilo, daquele espelho d'água, né? Na parte mais alta da alegoria, lá no alto, a linda Marina Suárez. O pretinho, esse samba, tem uma característica, que ele não tem um refrão muito explosivo, né? Embora seja lindo, o refrão, mas não tem aquela explosão. Está saindo bem? Eu adoro esse samba. Está saindo bem, Estaba. Esse samba é o seguinte, é. Você vê que a bateria, 30, quase 30 minutos no desfile, não fez uma paradinha. E não querem sujar o samba, segundo o mestre, ele não quer sujar o samba. Ele quer passar, vai fazer, não tiver que fazer, mostrar para o jurado, ele não quer sujar o samba. Olha, está lindo, né? Está lindo, a cadência é maravilhosa. Esse refrão é muito bom. Essa frase, né? Respeito seu amém, você me limita o meu axé. Vale, vale o samba. Vale o samba, vale qualquer coisa. Eu quis dizer que não tem aquela explosão, por exemplo, no samba da Viradouro, que faz o povo gritar, Viradouro! Mas é lindo esse samba. Para mim, a melodia mais bonita do carnaval. Mas com certeza estão gritando esse axé muito grande. Concordo com tudo que foi dito. Os carnavalistas disseram que foram estudar sobre o Jãozinho, né? E disseram que ele é um desbravador nessa luta contra preconceitos, na verdade. Ele era negro, ele era gay, ele era um líder espiritual de uma religião de matriz africana. Gostava de carnaval, fechava o terreiro para brincar carnaval. Transformava o terreiro num barracão de escola de samba. Ah lá, nos passos do conselheiro. Ele fez uma das dores de cabeça que ele não tinha. E ele foi para Salvador para buscar atendimento médico. Não era possível ter tanta dor de cabeça assim. E as viagens eram feitas no lombo do burro, olha o burro aí. Não, é de uma riqueza de verdade isso. 30 minutos de Grande Rio na avenida. Você que chegou do copo agora, do baile, está acompanhando a gente. A escola tem até 70 minutos para desfilar. Tem bastante grande rio para a gente ver. Agora uma visão geral. Estão cantando isso, Tobago. Estão cantando. Esse sangue é para cantar inteiro. É o que eu quis dizer, ainda não tem. Sim. Não é a pessoa que você grita o refrão e depois abandona ele. Exatamente, você canta ele inteiro. É para cantar inteiro. Na mesma torrada. Estava lá na motivação aqui na Fibra do Calde. Aquela apoteosa com bandeiros. E olha que a escola nem chegou aqui ainda. Olha que ala linda. Agentes do velho mercado. Você falou do Caribe. Tudo inspirado no pintor Caribe. É uma explosão de retalhos, de cores, de detalhes. É de uma riqueza absurda. E retrata o período em que o Joãozinho da Roméia ficou em Salvador fazendo tratamento. E ele morava durante esse período no armazém. Por isso essas referências aí. A banana, tudo que era vendido nos armazéns. Era o mercado modelo onde ele ficou por muito tempo. E para arrematar o assunto cantoria. G1.com.br barra carnaval. Um dos quesitos que você pode dar nota é no Congó Grande Rio. Candidato a faturar esse quesito aí. Antônia Fontenelle. Quem não vai? No Bonfim. No Bonfim. Olha a boa santa. A gente está vendo as estampas. Foram desenhadas também na escola. Há 150 estampas desenhadas por eles. E pintaram também aquarelas. E aí nessa aula, o Joãozinho da Goméia chega na igreja do Bonfim, nos altares. sagrados de Salvador. A ala festa do 2 de junho. Durante o período em que ele viu na Bahia, vivia todo esse período de festas. Participava da lavagem da igreja do Bonfim. Ou seja, o primeiro setor era a infância e a juventude. Aí nós já estamos em Salvador e ele já se mudou. Esse é um grupo performático das EAOis. Curioso que o Joãozinho da Goméia foi coroinha antes de se descobrir. O samba é lindo e o povo de Caxias está aproveitando ele da melhor maneira possível. E quando o samba pega, é meio caminho andado, cara. Muito legal. A plantéia está indo junto. E o povo desse samba, quem é de amém, canta amém. Quem é de axé, canta amém. Todo mundo canta samba. E ninguém aguenta mais intolerância religiosa. Quer saber? O povo quer cantar que não. Não. Vamos com a Línea Teles, que está aí pertinho das EAOis. Eu estou ao lado de uma ala onde 80 pessoas, homens e mulheres, rasparam a cabeça para falar dessa iniciação ao cantomblé. São as cabeças de EAO. Todos eles rasparam justamente para esse desfile. O Fátima. Eles estão descalços porque, depois que eles passam por esse processo de iniciação, né, Milton? Eles, quando saem do recolhimento, eles saem descalços. Saem. O barco das EAOis, eles estão todos ketulados, que são esses pontos. E agora sim, eu já reconheço a iconografia Yorubanagô. Nesse tripé, eu já vejo um Oxóssia azulado com um pouco verde. Milton Cunha, quer ser aí que tem pergunta para você, hein? Saravá. Carlos Antônio, de Barueri, São Paulo, pergunta. Existe um número máximo de tripés que uma escola pode levar para o desfile, Milton? Existe. De muda a cada ano, viu? Cai o número de alegorias e coloca-se mais tripé para o carnavalesco ir contando. Então, esse ano, seis alegorias e dois tripés. Está respondido. Se quiser mandar a sua pergunta, g1.com.br barra carnaval. 35 minutos de grande nível. Olha, festa na Gomeia. Que é o terreiro do Joãozinho. Aula das Baianas, lindíssima. Ó, bota lá no nosso prêmio, né? E muito Baiana, né? Baiana, Baianer, irmão, né? Baiana tradicional, né? Com base branca e os retatos. Gomeia. Gomeia é uma localidade de Caxias. Joãozinho foi morar lá e virou Joãozinho da Gomeia. Gomeia e o Roncó. O espaço. Gomeia é uma localidade de Caxias. Oi, ok, ok. Boa chá se é caçador. O que é louco? Oh, yeah. Na base de São Pierrei é louco. Juliana Tremizol. E os do axé. Oi, ok, ok. Boa chá se é caçador. O que é louco? E sempre tem uma energia. Na base de São Pierrei é louco. Uma identificação com a escola, né? Quando tem essa identificação, é tão bonito, né? É isso! É isso, Evandro Malandro. É isso aí. Temos uma escola cantando samba, acadêmicos do Grande Rio. Danilo Gaia, primeiro destaque masculino da Grande Rio. No cabo número 2, Chirê foi na roça da Goméia, aos pés de uma gamileira. Os tirei essa roda de orixás aí. Quando os orixás baixam, eles giram e fazem a festa. Tão lindos os orixás, enormes, né? Danilo. É um carro todo de metal e espelho. Olha que bonita a parada. Oxalá Lufão, Oxalá Velho. É pedra preta! Mais uma paradinha no timbal, mas chamando no repito. Mais um timbal nessa boca aí, Escobar. Emocionante! Estava tentando encontrar uma palavra. Valeu, amiga. É isso aí. Muito bonito, pessoal. Agora a gente já falou aqui do timbal. A primeira vez que colocaram o timbal nessa boca aí foi em 2008, e foi o Ivo Meirelles também. Gente, é uma coisa, né? Os detalhes... As composições nas laterais do carro, em baianas de renda, óleo de flores. O grupo performático, navegação de cabotagem. João tinha tentado vir ao Rio em 42, mas ficou preso. Acusado de curanderismo, teve que retornar para Salvador. Em 1944, já com fama, ele fez novamente as malas, embarcou no navio e veio para cá. A acusação de curanderismo é uma das formas de demonização das religiões de matriz africana. Renata Quintan, Folhas de Oçaí em Erdos de Catembe. Oçaí em Erdos de Catembe. O samba fala linha de caboclo, então você tem aí uma sequência de caboclos das malas. Que são os seres encantados, os espíritos das malas. É um orixá não, Milton? É um orixá, é isso. Então, o orixá é o Iorubanagô, o orixá de Queto, o orixá de Angola. E aqui o espírito é caboclo. Caboclo. São muitos, são muitos. Muitos caboclos, né? Eu ouvi uma música um dia, eu tocando com a Betana, ela cantou uma música que eu não conhecia. São muitos, são vários. Olha, aí ele vai mostrar o jaguará, o caboclo, o taperoá, que a gente acabou de ver. Ventania. Agora, Ventania. Aí, esse jurema. Representando a água. Jorge Amado relatou essa ida desses caboclos da Agomeia. E olha que coincidência, essas cores, ele relatava como sendo as cores do caboclo da época. São as cores da Grande Rio, verde, vermelho e branco. Milene de Mihail, espírito de Jupiara, muda da escola. A Jupiara e a Jurema são as belas índias, as belas caboclos. Terceiro carro, quando baixam os caboclos na Baixada. Representando aí, então, o terreiro da Goméia e do Rio de Caxias. É como se na noite de festa, a Goméia se transformasse numa aldeia indígena, de todos os caboclos que baixavam ali. Eles estão usando aí grafismo de várias nações indígenas. Ó. É pedra-penta! É pedra-penta! Eu fico imaginando o Carlinhos Brau lá na Bahia, cara, com a timbalada inteira vira esse simbólico no Rio de Janeiro. Que legal, né? Essa mistura é incrível. Um abraço pro Brau. Podia te chamar simbólico, né? Pra te lembrar sempre que foi ele. As vedetes, isso porque no Carnaval o terreiro virava barracão, desaparecia a vida religiosa e ele cuidava da vida carnavalesca dele. Ele se inspirava em Virgília Lani, que quase foi expulso da Federação Espírita Brasileira, o que no Carnaval apareceu como travesti do Teatro João Caetano. Ele desfilava, né, meu? Sempre que estava os bailes engraçadíssimo daquele tempo. Segundo casal de mestre sexual e Quarta Bandeira, Andrei, Ricardo e Jéssica Barreto. Cores do arco-íris. O chumarim. Arroba o boi. Arco-íris que tem tudo a ver com a liberdade de ser aquilo que você quiser ser, né? O chumarim não é exatamente isso, né? O orixá que... Sim, homem e mulher ao mesmo tempo, a serpente que morde o próprio rabo fazendo o infinito. Olha que imagem linda. Vindo do arco da apurreose. Mais um tripé com a vã dourada. Exatamente representando a época em que ele aparecia vestido de vedete. Ele tinha uma exuberância tão grande que parecia uma exuberância típica de um pavão, assim, exibicionista. Uma alma pavoneada. Baby de Brasil, vedete. Virgínia Elânia, vedete que inspirou o Joãozinho da Gomeia. Presença certa na Grande Rio também, não, gente? Desde que nasceu é Grande Rio. A gente foi no barracão. Ele tá... Não era nem o dia da gente a Grande Rio, a gente tá na outra escola. Ele já saiu do barracão cantando samba. E quando canta, nunca a queija. Nunca a queija, não. Ala Vulcano. Ele encarnou vários personagens no carnaval, mitologia greco-romana, se fantasiou de burbano. E a baile de carnaval, desfile de fantasia, de luxo. Ala, fascistas, corte de Netuno. Mais uma fantasia, né? O esplendor e tudo. O presidente da aula dos fascistas é a velhina. A velhina é conhecida no mundo do samba como cabeça de ovo. Porque é carequérrimo daquelas carecas que brindam. E o Joãozinho desfilaram em escola de samba, né? Desfilaram no Império Serrano, Imperatriz, Império da Tijuca. Fazia competição de fantasia de luxo também. Só Império, né? Ele só desfilaram em escola verde. Verde e branco. Olha que coisa. É Império da Tijuca, Império Serrano e Imperatriz. Provavelmente por causa do Oxóssi dele, de linha Angora. Aham. E vem aí a bateria. Paola Oliveira de volta à frente da bateria. Bateria de mestre Fafá. Estandarte de ouro do ano passado. Que é um menino da comunidade. Uma ola de Cleópatra, né? Cleópatra. A efetivação do Fafá foi um dos primeiros passos da Grande Ríos e voltando para a sua comunidade. Ele foi muito feliz. O seu trabalho é maravilhoso. Maravilhoso. A bateria... Muito jovem ele, né? Engraçado que o último estandarte de ouro para a bateria foi com o pai dele, com o Odilon, há 15 anos atrás. Aí ano passado ele consegue estandarte. Cleópatra seduzia o Joãozinho da Goméria, né? Um desses mitos de mulher muito enfeitado no Senhora de Si. Então, um dos sonhos de da Goméria era interpretar Cleópatra. Mas ele e os homens foi a fantasia de faraó. Mas com esse sonho aí, né? Completar idealizada, né? E ela tá linda, representando ela. Maravilhosa. Quando não esteve linda, né? Essa que é a grande pessoa. Olha aí a fantasia de faraó. Gente mista vem com a fantasia de faraó. É bonita, mas não chega aos pés da Cleópatra. Todos querem ser Cleópatra. Todos não. Não, todos não te incluem, querido. Todos. Eta. Outro lado, um modo grupo. Todos, todos. É. Tu nunca foi convidado pra esse grupo. Lívia Pérez na avenida. A gente já mostrou o coreano na bateria do samba e agora a gente mostra uma brisa só de japoneses e eles me contaram o seguinte, eles não vieram juntos, foi uma coincidência ficarem no mesmo lugar, outra coincidência, não falam nenhuma palavra em português, the only word you say in português is carnaval, só carnaval, e ele me falou o seguinte, que ele conseguiu entender toda a história de Joãozinho da Colmeia, porque isso aqui é vida. E linda, é com vocês. Legal. Legal, Lili, olha que coisa, né? O último enredo áfrico da Grande Rio foi em 1994. Poderia ter feito mais, porque sabe fazer. É o enredo do Lucas Pinto, os santos que a África não viu. É um desfile lindo. É um desfile lindo. Vindo aqui com a Praça da Forteosa, que bonita imagem. Esse setor são os desfiles de carnaval que ele participou, né? Alagã Gazumba do Império Serrano, ali a gente viu a Saia Laomulu do Império da Tijuca, outra escola em que ele destilou em 1969. A Velha Guarda, como a Realeza Nagô, da Imperatriz Leopoldinense, em 1970. Outro espaço muito grande, não, Milton? Muito, muito grande, Fátima. Preocupa na nota de armonia. A boca aí de traços panfona. O carro se desloca com dificuldade. É o carro número 4, Saravá pra Folia. É, o carro tá aqui, jogando, né? É, e a gente sente que o carro tá sendo muito mais empurrado do que dirigido, né? Ali a gente vai vendo um esforço, dá muita pena quando ela tá sendo uma coisa assim. Mas tá indo, né? Deu um espaço grande ali, mas tá indo. Tá. O Amor Garfim. E Pedro Garvalho, fizeram um par. Muito legal, por sinal. Muito legal. Os Waze e Bafafais. Muito sucesso. Conquistaram mesmo o público, torcia pelo casal, né? Esse carro é exatamente isso, o período em que ele fechava o terreiro pra poder se dedicar ao carnaval. Desaparecia na primeira sexta-feira de fevereiro e só reaparecia depois da quarta-feira de cinzas. Na quaresma, né? Nesse carro estão mais de 30 drags. Agora, a legião de notáveis, várias imagens de pessoas que visitavam o terreiro. Seguida pela ala dos compositores, presidente do xerê. Adriana Bonpom, linda. Teatro Folclórico Brasileiro. Aí já estão falando das brasilianas, dos grupos que iam pro exterior. E aí, gente! Diz que ele era um bailarino brilhante, né? Ele foi professor da Mercedes Batista. Imagina! Primeira bailarina negra do Diabo Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi professor dela. Dançava. A mulher era um artista, acima de tudo também, né? E aí, representava o balé afro mesmo. Ele popularizou as danças dos orixás, lotando plateias pra ver essas apresentações. Olha lá, Copacabana, Mon Amor. O filme. De Rogério Esganzela, ao lado de Helena Inês. O que fazia ele mesmo, né? O próprio Vindago Amé. Sua pequena de pavão. A visão que valeu. A visão de fogo. Ela vem à frente do tripé. Quem faz sua gira com fé? A roleta do cassino, né? Da urca. Tem uma história de que a rainha Elizabeth II, quer dizer, antes de ser rainha, quando ainda era princesa, esteve no cassino da urca e assistiu a uma apresentação dele. Interpretando a rainha, a Agatha. Agatha Moreira. Lá em cima do tripé, em cima da roleta, Enoque. Enoque Silva, que é do Maranhão. Como rei do Tandamblé. Não há comprovação dessa... Dessa história, né? Dessa história. Mas o Tandamblé, eles disseram que resolvendo ousar tudo o que ajudou a construir esse mito. Né? E, independentemente de ter acontecido realmente, eu não dizia o que aconteceu. Que a rainha, a princesa, estava lá, assistiu ele dançando e se encantou. Vale a versão e não o fato. Exato. É, e nesse tripé também tem a história de que o Joãozinho teria ido à Brasília, a pedido de Juscelino Kubitschek, e teria riado mais de 100 e-boys nas fundações da cidade. E tá atrás do cassino, né? Na frente era aquela roleta e atrás a construção de Brasília. Ala capoeira angola. Também jogava capoeira. Fazia de tudo, né? E cada candomblé, o carnaval é exato, vamos fazer de tudo. Bagado. Depois do grupo performático de São João na Gomeia. Sim, porque ele também fazia festas meninas esquecíveis. Quadrilhas, forrós. Tudo com ele mesmo. Era festeiro. Estou curtindo esse cavaquinho, esse violão, olha só. Nessa parte agora, a próxima parte do São, é o que eles estão fazendo. Passou ali a Luísa Sonza. Parte musical, estou curtindo tudo, cara. Olha essa frase. Agorda e acaba o que falar. Cara, é bonito a que dizer. Ok, ok. Ok, ok. Mais uma vez aí, Luísa Sonza. O Festa Popular. Ok, ok. Vamos lá, vai ser. Ala, folia de reis. Milton, não corriga se eu estiver errado. O que é aro é a saudação de Oxóssi. É isso. O que é o que, aro é a saudação de Oxóssi, né? Inclusive, sombra da Portela, né? Da Clara Nunes, né? Sim. 84, lá. Olha que lindo, essa folia de reis. Isso é um deslumbre. Não me canso de elogiar a parte visual. Não tem como não elogiar. A combinação de cores que eu estou achando brilhante, fascinante, bom gosto na junção de retalhos. É um escândalo. Aí a gente vem com um grupo performático, Raio de Niançã, Vento de Matamba. Ele era filho de Niançã. Porque as festas que ele fazia dedicadas a ela lotavam por multidões as ruas de Caxias. Agora o grupo de casais mirins, mestre de sala e porta-bandeira, é o retorno deles ao desfile. Olha, atribui a ele essa tomada da consciência quilombola. O povo do Axé. Daína Oliveira com a mandorinha. E aí vem o carro número 5. O Revoar da Liberdade. Simone Oliveira. Gente. Pra lembrar aí que o terreiro onde o Joãozinho da Gomeia atuava, foi abandonado, mas ainda assim, ainda hoje é um lugar estratégico pra denúncia contra quem declara guerra aos terreiros. Bom, com 59 minutos, dá pra rediviser um desfile, belíssimo desfile pra ganhar. Nesse carro aí, olha, várias figuras importantes, Conceição Evaristo, a escritora, são pastores, padres, líderes budistas, líderes hindus, todos reunidos. A Liberdade. A Liberdade de Bredo. A Liberdade de Bredo. Todos eles em cima do touro, da Yansan. A frente do carro é um grande touro. César Cássico, a mãe Sandra da Gomeia, seria herdeira? Herdeira. Herdeira religiosa, né? As borboletas de Yansan. Agora é a gente ver, né, Milton, se aquele buraco no início, se um buraco desidentificou ainda pouco, podem prejudicar ou não, perder um pontinho aqui. Tira décimos, ouviu? Mas eu acho que tá super no páreo. Eu também. De aqui, perde ali, mas... As outras também tem que perder. Ah, sim. Tem muito pra ganhar, né? Nossa. É, desfile fabuloso. Dá pra afirmar aqui pra campeãs, é? Desfile das campeãs. Fácil. Legal. Parabéns, Grande Rio. Que investimento lindo, hein? Parabéns aos meninos que estão estreando no grupo especial, né? Poxa, não é? É direito. A gente tá vendo aí, então, agora, relembrando já alguns dos melhores momentos, os mais bonitos, os mais encantadores do desfile da Grande Rio. Desfile com muita emoção, que fez a arquibancada cantar. Se você quer rever o desfile, vai lá, Globoplay, tudinho pra você. Segura a onda aí, que a gente tá chamando você. Agora, para o Estúdio Globo Beleza. Vem com a gente. Como diria Marquinho Arte Samba, que passou com a Mangueira, vem comigo. Estamos aqui no Estúdio Globo Beleza, Fátima Bernardes. Tô aqui, ó. Com essa comissão maravilhosa. Que show foi isso, né? É, o Beto Bejani aqui, eu tô no meio deles, o pessoal da comissão de frente. Foi um show, né? Nossa, quanto trabalho. E isso foi uma comissão extremamente trabalhosa, desenvolvida em grupo. Nós trabalhamos junto com os meninos, com os carnavalês, duas pessoas maravilhosas. Assim, diariamente, 12 horas. Mas a gente trabalhando junto, gente, trabalhando na fantasia, trabalhando na alegoria, trabalhando tudo, né? Exatamente, tudo, tudo. Foi muito gratificante que nós desenvolvemos tudo dentro do barracão e juntos, né, Beto Bejani? Verdade. E chegou um momento que o Elio falava, Beti, a gente mal dormia, a gente acordava e eu falei, vamos, vamos, estão indo lá fazer a pintura. Ele falava, mas já, quando a gente viu, a gente estava morando no barracão. Não, mas aqui era muito trabalhoso. Um elenco, assim, que ficava embaixo da saia e não aparecia, o elenco de cima, assim, com muita atuação, né? Sim, exatamente. Eram uns 15 componentes o tempo inteiro, fazendo o papel de abaz e o papel dos caboclos. E aquele espelho d'água, né? Sim. Muito, maravilhoso. Para vocês, como é que foi o desfile? Maravilhoso, muito gostoso, cansativo e emocionante. Essa aqui é a roupa que foi permeabilizada? Sim, essa, está toda blindada. Porque senão ficaria muito pesada, né? O estúdio estaria todo molhado. É verdade, é verdade. E foi incrível, né? Aí o trabalho de luz também foi muito bonito do carro. O light designer, Paulo Ornelas, trabalha comigo no Teatro Municipal. E a gente desenvolveu um trabalho para que a iluminação dançasse junto com os bailarinos. O Milton percebeu isso durante o desfile, era visível isso. Que tinha naquela coreografia dentro d'água, que era muito forte, a luz dançava junto. A luz viva, a gente chama que a luz estava viva junto com a energia dos bailarinos. Muito bonito. Energia, essa palavra mesmo, passou muita energia, essa comissão. E uma coisa que me chama muito a atenção na Grande Rio, que são as inúmeras musas que a Grande Rio traz, mas assim, são musas, cara, que encarnam a escola, uma energia, uma coisa maravilhosa. A Monique Alfradique Liza Sonza está aqui com a gente também. Vou começar com você, porque a gente se conheceu lá no Tamanho Família, você é uma grande figura, está toda minha família, está toda minha família aí. Está todo mundo aí. Todo mundo, trouxe todo mundo para a avenida. Eu tenho a impressão que a Grande Rio fez um grande, você que está sempre na Grande Rio, melhor desfile pelo menos nos últimos 10 anos. Olha, esse desfile foi emocionante. Gente, eu acho que não só o Carnaval que é essa alegria toda, mas falar de um tema tão importante que é a intolerância religiosa, né, que o Carnaval é alegria, mas é respeito também a todas as religiões, é respeito a nós, a nossas escolhas. Eu acho que esse Carnaval está com um gostinho especial. Dessa vez você lembrou de trazer a fantasia? Como é que você esqueceu da última vez? Teve, teve um problema de trazer a fantasia. O senhor está tudo aqui, aliás, deu um cinto, eu tinha um cintinho aqui em cima, ele deu uma despencada, eu já arranquei, eu falei, não, ninguém me segura, exatamente. É isso aí, eu estou parado. Luísa, também, você ficou com essa impressão também desse desfile, fabuloso, maravilhoso e que responsabilidade está nesse time de musas aí, que chamba pra caramba. Não, sério, estou muito feliz, foi maravilhoso. Eu queria ficar mais, eu falei, não, eu quero voltar para a avenida, porque é maravilhoso, é uma energia surreal, o trabalho que todos têm da escola. Eu queria agradecer muito à escola por essa oportunidade, porque é uma energia que eu nunca senti na minha vida e é uma coisa muito linda, então eu estou muito honrada de estar aqui hoje. É, esse desfile especificamente da Grande Rio, emocionante, é a palavra mesmo, emocionante, arrepiar. Fernanda, a Grael deve estar arrepiada também aí na dispensão, né, Grael? Você, Escobar, muito legal a Grande Rio, pensando no futuro da escola, no futuro do Carnaval, trouxe de volta, depois de muitos anos, os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirins. Mas vocês pensam assim, ah, eles são novinhos, estão começando, né? Olha só, Nátaly, quantos anos você tem? 16. Há quanto tempo você tem? 7 anos. Quantos anos você tem? 14. Quanto tempo você tem? Desde os 5 anos. São novatos, gente, estão começando. Vamos evoluir aqui um pouquinho com o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirins da Grande Rio, Escobar e Fátima. Olha, estou aqui com o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, quantos anos você tem? 19. Meu Deus, como é que é ser a primeira Porta Bandeira com essa idade da senhora? Muito emocionante, é uma honra depender do pavilhão, a tricula de Caxias, minha escola do coração, hoje fazendo esse desfile incrível e eu acho que é merecedor de título. Nossa, a roupa de vocês estava maravilhosa. Você também botou na coreografia ali um... Os passos de Oxóssi, Exu, que era o que a gente representava, a gente veio representando Exu, Pombagira e a gente veio fazendo essa homenagem ao Oxóssi, então eu acho que deu para passar essa mensagem para os jurados e para aquelas pessoas que estavam assistindo a gente. Foi uma apresentação linda mesmo, né? Foi mesmo e lindas estavam também as baianas da Grande Rio. Qual é o seu nome? Fabiana. Fabiana, a gente está esse ano com o Prêmio Globeleza e entre os quesitos está a baiana mais fofa que vai passar no Carnaval. Vocês vieram baiané, muito baiana mesmo, estão lindas demais. Com certeza, a gente veio trazer o axé de Caxias. É legal ter um enredo que fala de uma pessoa, esse mito que é da sua cidade, que é de perto de você, que é adorado pela comunidade, muito legal, né? Por vários motivos, por ser negro, por ser homossexual, por ser candomblesista. É, a emoção está aflorada em todas as baianas. E é um grito que vocês ajudaram a dar contra a intolerância, principalmente a intolerância religiosa, né? Contra a intolerância, isso tem que acabar, todo mundo é igual, né? Então, vamos seguir com a nossa fé independente de qual seja. Vocês estavam lindas, parabéns. Acabou o desfile, fechou o portão. Fechou o portão. O Grande Rio passou, está tudo certo. Eu estou até com a Rainha Elizabeth aqui do meu lado, quer dizer, com a Águia da Moreira aqui. Que honra, né, gente? Se ele esteve com ela ou não, não importa. O que importa é que ficou para a história e que sim. É, eu acredito no que me disseram. Eu também acredito. Ela estava lá no castigo da Urca. Exatamente. Se encontrou com ele, disseram que ela foi até no terreiro deles, que assustava com ele e que ela passou a chamar ele de rei do Candomblé, por isso que ele passou a ser nomeado assim. E olha só, ela está aí longeva, vivendo, reinando, olha por quanto tempo, né? Pois é. Deve ter ajudado. Está linda, viu? Obrigada. Eu amei, amei. É bom demais, né? Gente, aqui em cima do carro é uma visão. Você fica arrepiado do início ao fundo. Muito bom. Muito linda. De uma lindeza para a outra, né? Caramba, é muita mulher bonita, Chusta. Estou um pouco perdido se eu não encontrar as palavras corretas. Você me perdoe, viu, Paola? Você também em casa. Paola estava aqui, você está inquieta ainda. Você não parou desde que entrou aqui. Você me perdoa também se eu não encontrar a palavra. Se eu não achar nada, se eu não parar. Porque eu ainda estou, a gente sai de lá numa energia que... Aí já estou aqui no Vida atrapalhando o programa, né? Como é que foi representar a Cleópatra na frente dessa bateria? Que balanço, que coisa linda, que samba bom de cantar. É uma loucura, né? Ver essas pessoas todas aqui esperando para ver. É um espetáculo. Não só por essas mulheres lindas que estão aqui, mas por cantar um samba tão importante para a gente, né? Que fala sobre religião, sobre tolerância. É uma festa que ainda leva informação, leva cultura. É uma festa nossa, popular. Eu fico muito feliz de estar aqui, nessa energia toda. É, a gente fica feliz também de te ver no Carnaval, à frente de uma bateria dessa. E, Fátima, eu fiquei com a impressão de que nós ficamos. Queria passar isso para vocês que estão aqui. A Grande Rio fez um desfile, assim, para as campeãs quase que certo, assim. É um desfile grandioso, lindo, impactante. A gente foi feliz, né? Tá um bom, né? É, só desfila. Vai desfilar de novo, hein, Paola? Ó, a respirada que vai desfilar de novo. É muito bom. Fátima, eu vou chegar para cá, porque Evandro Malandro chegou. Que beleza, que beleza. Ah, que beleza. É isso aí. Maravilhoso, camarada. Parabéns. Que trabalho lindo. Já te falei, você canta pra caramba. E esse teu entrosamento com essa bateria bonita foi maravilhoso. Parabéns. Ela está 10 para você. Ah, eu fico muito feliz. Queria agradecer a todo mundo, a todas as mensagens de carinho, porque isso repercutiu aqui no bar, aqui na Avenida. E vocês viram aí, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho, um ótimo trabalho. Que beleza. O rito melodia costuma gritar, vou incorporar, vou incorporar. Incorporou, mulher? Incorporou. Foi maravilhoso. Chega aí, Pretinho. Chega aqui, meu caro. Eu estou esperando a minha turma aqui. Você está esperando o Fafá chegar, né? Você está esperando o Fafá chegar. A rapazada do ritmo está chegando, né? Ô, Ivano, deixa eu te perguntar, aproveitar e te perguntar o seguinte. A gente estava comentando, nos primeiros, sei lá, 25 minutos, né, Pretinho, mais ou menos, a bateria passou ali, retinha, dando ritmo, sem fazer muita bossa, tal. De repente, começou umas paradinhas. Passaram umas paradinhas maravilhosas. Aí não tem jeito, aí não tem jeito. Isso estava combinado de dar uma esquentada para o preço? Sim, isso, exatamente. Para a gente pegar, ver como é que está o clima, a questão do som também era muito importante para a gente saber como é que está o som do carro. E também, de repente, constatar se a galera está cantando, se não está e tal. Sim, perfeitamente. Como a água vai passando e vem cantando, foi muito legal. Você quer falar, Milton? Chega aí, meu querido. Eita, assim, qual é a importância de falar para esta gente que ninguém mais aguenta a intolerância religiosa? Quando você brada, isso é importantíssimo para a gente. Exatamente, a gente não pode mais viver nessa situação de não pode colocar o número 24 na camisa. Não, isso é impossível. A gente não tem que mais viver dessa forma. Não pode, né? Chega. É intolerância religiosa mesmo. Eu respeito o seu homem, mas eu respeito o nosso... O Fafá está careca, maluco. Seja bem-vindo, viu? Olha ele aí. Seja bem-vindo ao clube, meu garoto. Está à vontade? Está maneiro? Ficou bem? Ficou bonito? Gostei, gostei. Agora somos nós dois e Neymar, careca e barbudo. É isso aí. Nós estamos mandando na parada. Ô, Fafá, parabéns, cara. Que trabalho lindo. Que bateria gostosa de acompanhar. Melhores andamentos que eu fiz hoje, cara. Melhores andamentos. Favorece dançar, brincar. Bateria boa. Tocou, parecia que estava na sala, com o pé em cima da mesa. Uma tranquilidade. Lindo, cara. O samba ajudou muito o sambar. Vocês deram o recado. Parabéns. Graças a Deus, nove meses de trabalho, né? Aquilo que a gente tinha conversado e trabalho árduo, difícil. E às vezes as pessoas, é difícil entender que isso é tocar o seu enredo. Não é essa correria maluca que as pessoas querem pro pôr hoje em dia. Que as pessoas não conseguem cantar, não conseguem sambar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu. E que esse time de feras que está aí do meu lado, não tem nem o que falar, né? É só agradecer. E estamos juntos, se Deus quiser, quarta-feira, traz cabeças. Ó, dá pra cantar, dá pra sambar, dá pra chorar. A Paola só foi chorar. Eu passei a vida inteira assim, agora você gostou da Clô. Não, apareceu linda o tempo inteiro. Continua linda. Samba lá, Cláudia. Mas é muito emocionante mesmo. Dá esse retorno, né? Obrigada por vocês deixarem eu participar disso tudo. Fafá, obrigada. Mas se emocionar é lindo também. Fafá falou uma coisa, e desfilar de figurino. A gente viu o vá, isso é uma tendência, né? Falando de um... Assim, eu tô achando que é uma tendência, não é não, Pretinho? Ah, no passado eu vim, né? Eu vim de guarda florestal e falei, ah, esse ano eu vou vir de faraó. Aí eu fui procurar saber a história lá do faraó, falei, pô, o cara tem a cabeça raspada. Falei, ah, eu vou topar. Aí eu fui. Deixa crescer mais não, meu garoto. Conta aí, estamos juntos e misturados. Cadê? Cadê o Ivan? Tá com o microfone já, meu irmão? Então é contigo mesmo. Vamos lá, vamos cantar um pouquinho mais, grande rio. Vamos lá, rapaziada. Salve o candomblé, eba, reoiá. Grande rio é, Patalônia. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé. Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Salve o candomblé, eba, reoiá. Grande rio é, Patalônia. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé. Obrigado.